Promover conhecimento, acesso à informação, formar cidadão para o mundo. Assim tem sido o trabalho da Faculdade Edufor, instituição que tem origem no estado do Ceará e grande experiência na área do ensino e agora está na capital São Luís há quase um ano. Desde 2014, ela vem trabalhando, se preparando para receber a comissão do MEC para autorização e credenciamento. Os cursos foram todos autorizados, dez cursos inicialmente. Em atenção à grande quantidade de pessoas que precisam e querem qualificação profissional, nos meses de férias, a instituição promove o projeto Edufor Qualifica, um programa de extensão universitária que oferece um leque de palestras e minicursos em diversas áreas do conhecimento. Uma delas é a área da administração, onde a professora Jaqueline orienta os alunos com situações inusitadas. Trabalhar as práticas são meios muito mais simples e às vezes até muito mais rápido de fazer com que o nosso cliente, participante, integrante desse momento, ele consiga de fato perceber a riqueza existente. Não aquela riqueza do conhecimento conteudista, mas a riqueza do conhecimento que vai agregar valor. E todo o ensino pode ser posto em prática com laboratórios de estudos, biblioteca com acervo didático repleto e completo. A ideia do programa Edufor Qualifica despertou em alunos de outras instituições, onde puderam complementar conhecimentos e aliar na vida pessoal e profissional. Essa palestra específica, que é a metodologia de resolução de problemas, ela vem agregar bastante na minha área profissional. É necessário para qualquer ramo que você escolher, né? Até na sua vida, tanto na vida profissional quanto na vida pessoal, né? Que nós queremos sempre qualidade de vida. A faculdade vem com 11 cursos de graduação, 18 cursos de pós-graduação, atendendo as áreas de humanas, exatas e também da saúde. E já pensando no segundo semestre com planejamento. A gente agora está com a expansão física, né? De mais salas de aula, mais laboratórios, banheiros, toda uma infraestrutura para atender melhor essa demanda que vem aumentando, graças a Deus.